Olá amigos e amigas deste canal, já estou de volta trazendo para vocês uma nova atualização da Enquete Wall do sétimo paredão do BBB22. Por favor, deixe o seu like no vídeo para me ajudar a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A Enquete Wall já nos mostra quem vai ser eliminado hoje da casa mais vigiada do Brasil. Quem você gostaria que caísse fora do BBB22? Jade Picon, Jessilani ou Arthur Aguiar? Deixe um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Vamos então conferir agora mesmo o resultado parcial da Enquete que já revela o eliminado de hoje. Jade Picon continua liderando em primeiro lugar com 84,60% dos votos. Jessilani na segunda posição com 10,84%. Já na terceira posição aparece o Arthur com apenas 4,56%. A maioria dos votos é para Jade Picon cair fora do BBB22 nesta terça-feira. Portanto, de acordo com a Enquete Wall, de acordo com a vontade do público, quem vai dar um fora é Jade Picon. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma